meu filho, corre, vem sentar aqui comigo, sou teu pai, sou teu amigo, quero te aconselhar vem na parede aquele prego ali pregado, ele sabe o meu passado, mas eu quero te contar naquele prego eu já pendurei meu laço, e o arreio do picaço, cavalo de estimação e um par de esmoras que custou muito dinheiro, e o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no setor naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormácio, e poeira do estradão e quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos que eu guardei, pra não aguardar teu coração de agora em diante vou tirar dele meu laço, e o arreio do picaço, e as esporas vou guardar naquele prego pendurei uma sacola, cheia de livros da escola, e vontade de estudar quando amanhã você estiver aqui sentado, lembrando nosso passado, olhando o prego pioneiro quero que seja um doutor bem afamado, e diga sempre em alto prazo sou filho de um boiadeiro outor bem afamado e diga sempre a shout anche com sua chasedore não vou um passado falar como você casa não vou um bom adaptor assim chamàano chega mais